Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E olha, em todo o país, casos ainda são registrados quase todos os dias. Uma realidade também vivida por muitas crianças do interior paulista que se encontram em total vulnerabilidade, melhor dizendo, social. Em Arasatuba, pessoal, um projeto tenta resgatar essas crianças e dar novamente sentido à vida delas. A cada hora, 228 crianças são exploradas sexualmente em países da América Latina, de acordo com o Unicef. Com quatro casos de exploração sexual de crianças por hora, o Brasil somou ao menos 175 mil registros de exploração ou abuso infantis entre 2012 e 2016, de acordo com o Disque 100. Só o CREAS, de Arasatuba, interior de São Paulo, recebe cerca de três denúncias por semana. Os casos que chegam até o CREAS já foram notificados por alguém e só vieram encaminhados para o CREAS. Então, nós acreditamos que o número é bem maior daqueles casos onde não se chega nenhum tipo de denúncia. Até mesmo porque existe um, nas violências sexuais, existe um complô do silêncio onde dificilmente a criança fala. Quase 68% das crianças e adolescentes que sofrem abuso e exploração sexuais são meninas, contra 16% dos meninos. A maioria dos casos ocorre com crianças entre 0 e 11 anos de idade, seguidas por 12 a 14 e de 15 a 17 anos. Levando em conta ainda as denúncias ao Disque 100, 62% dos agressores são homens. Não tem classe social, ele acontece tanto com o pobre quanto com o rico. A questão é que, às vezes, a criança em vulnerabilidade social, em baixa renda, ela tem menos possibilidade de acesso à informação, de proteção, então ela acaba sendo mais vulnerável nesse sentido. O agressor está mais próximo do que imaginamos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Psicologia, em todo o país, 95% dos casos desse tipo de violência são praticados por pessoas conhecidas das crianças. Em 65%, a participação de pessoas do próprio grupo familiar. Era um amigo nosso, muito próximo, muito querido nosso, então, acima de qualquer suspeita. E ele mesmo dizia para ela, na hora que ele estava tentando abusar dela, ele dizia, ninguém precisa ficar sabendo. Uma situação onde abre o chão, principalmente de pessoas que frequentam sua casa, pessoas que estão bem próximas de nós. Os depoimentos são de pais que moram em uma região nobre de Arassatuba. Eles tiveram a filha de 13 anos abusada sexualmente dentro de casa por um amigo da família. O crime só não foi pior porque a adolescente conseguiu pedir socorro a uma amiga pelo celular. Eu ficava montando a cena na minha cabeça e imaginando o desespero do tipo, eu vou ser estuprado agora e o que eu faço? Como é que eu me saio dessa situação? Então, é muito angustiante, você chora muito. De acordo com esta psicóloga, há estudos comprovando que 96% das crianças, ao conseguir relatar o abuso, estão falando a verdade. É fundamental que pais e professores fiquem atentos à linguagem não verbal de pedidos de ajuda, normalmente expressos em comportamentos e até mesmo por meio de desenhos. A família deve acolher, ela não deve culpar mais ainda essa criança e esse adolescente, mas ela deve tomar todas as providências necessárias, né? Ter essa compreensão de que essa criança está sofrendo naquele momento. Em cada município, o CREAS realiza uma investigação minuciosa e, se preciso, encaminha o caso para o Ministério Público. Você tem que partir para a parte criminal, que é um registro de ocorrência policial, para a apuração da conduta desse abusador. Sem prejuízo, a rede do município visa proteger essa criança, no sentido de afastá-la desse agressor. Quando uma criança é abusada ou explorada sexualmente, parte da infância dela é roubada. As brincadeiras infantis não despertam mais interesse. Afinal, a violência da pior espécie acaba fazendo com que ela imagine não ser mais criança. Para frear as estatísticas, a solução continua sendo a prevenção. Publicidade! Lealdade! Lealdade! Sinceridade! Sinceridade! Carácter! Carácter! Respeito! Respeito! Dedicação! Dedicação! E autocontrole! E autocontrole! Estes meninos fazem parte do programa Lobato, que reúne cerca de 50 adolescentes no contraturno da escola, num sítio em Arasatuba. Aqui eles realizam diversas atividades que estimulam a boa convivência e o contato com a natureza. Além disso, essas crianças e adolescentes recebem o suporte necessário nos momentos mais delicados, como em casos de exploração e abusos sexuais. A melhor forma é realmente a conscientização e o contato com a informação. Então é isso que a gente tem tentado fazer aqui no programa, não só com eles, mas também com as famílias, porque muitas vezes aquela família que está numa situação de vulnerabilidade, às vezes ela não tem nem a noção, não consegue compreender que ela está passando por uma situação dessa. Às vezes, culturalmente, acha que isso é normal, que é comum. A diferença na vida de uma vítima de exploração infantil está no acolhimento. No longo caminho de superação da violência sexual, a comunicação deve ser uma via de mão dupla. Saber ouvir a criança é o primeiro passo. Uma lição ficou para nós, que o perigo não tem cara. Então, vamos lá.